Música Uberlândia é pioneira no estado de Minas Gerais ao utilizar um software que foi idealizado de forma voluntária por especialistas na área de inteligência artificial da cidade. O programa também será utilizado em outras cidades do estado, começando pela capital, Belo Horizonte. A leitura de placas de veículos e até o reconhecimento facial de indivíduos pode ser utilizada em ações de segurança pública. Esse monitoramento é feito pelo software para todas as câmeras da cidade, não importa se é pública ou privada. Vamos acompanhar a reportagem. Centro de Operação das Forças de Segurança e Defesa Social de Uberlândia. Estamos na nona RISP, área integrada de segurança pública. Desta sala, são coordenadas ações policiais a partir do monitoramento dos quatro cantos da cidade e dos outros 17 municípios que compõem a região. A polícia consegue aumentar a sua capacidade de vigilância, de atendimento ao cidadão, sem necessariamente deslocar o recurso humano para verificar a situação ocorrente. Então, quanto mais câmeras disponíveis, quanto maior a malha de vigilância acoplada à inteligência que a polícia utiliza, maior é a qualidade empreendida nesse serviço final, porque a gente consegue diagnosticar o que é que está ocorrendo e deslocar uma equipe específica para fazer um atendimento sem a necessidade de uma constatação prévia de um filtro anterior a respeito dos detalhes de determinado incidente. A partir do registro das ocorrências que chegam por meio de denúncias ou do que é visto pelos operadores dos equipamentos, o trabalho é direcionado. O major Flávio coordena as equipes que trabalham em conjunto com os bombeiros e com a defesa civil. A intenção do estabelecimento do Centro Integrado de Comando e Controle é dar mais um passo ao atual modelo de centro de operações, ampliar os esforços que trabalham juntos para poder prover um serviço público de qualidade ao cidadão, não só na seara da segurança, mas de defesa civil no geral, de forma coletiva, de forma conjunta. É um modelo importado da Secretaria Extraordinária de Guerra que foi utilizado pelo Brasil, um advento da Copa do Mundo em 2014 e funcionou e é um núcleo de inteligência para dar resposta a eventos ordinários e extraordinários. O monitoramento é feito a partir deste mapa que fica na sede do Comando da Polícia Militar. São mais de 3.300 câmeras instaladas em diversos bairros de Uberlândia e até na zona rural. Apenas 104 são da Polícia Militar. Elas são indicadas em verde no mapa. As outras foram adquiridas pelos próprios moradores, que contrataram os serviços particulares, mas firmaram convênio com a Polícia Militar. O projeto de usar câmeras particulares começou há mais de um ano. Segurança e tecnologia não é benefício apenas dos bairros novos. Quem mora nos locais mais antigos, bairros antigos, podem também se beneficiar dela. Os moradores precisam comprar os equipamentos e dividir os custos. E, claro, depois entrar em contato com a Polícia Militar. Essa parceria entre Polícia Militar e comunidade é totalmente gratuita. Os bairros mais novos já estão fazendo planejamento de segurança junto ao projeto de ruas e avenidas. Esse aqui, na zona leste de Uberlândia, instalou 40 câmeras e fez o convênio de monitoramento com a Polícia. A associação do bairro fica responsável por coordenar o equipamento. Hoje, o Grande Amarileusa, como um bairro planejado, ele cria todo um sistema de segurança e entrega para a associação para garantir essa perenidade da segurança junto à sociedade que instala aqui no bairro. Porque 40 câmeras têm que ter um olho de uma inteligência artificial. Nós não conseguimos apenas com o ser humano. Então, a gente tem que adotar essas inovações que a gente garante ao bairro. As câmeras instaladas aqui são mais modernas. Oferecem nitidez de imagem tanto durante o dia quanto à noite. O que facilita a identificação de criminosos. Nós implementamos o algoritmo que faz a análise de todos os veículos que entram e saem do bairro. E esses veículos são captados, as placas são avaliadas e enviadas automaticamente para a Polícia Militar. A Polícia Militar verifica em tempo real se existe algum boletim de ocorrência para aquele veículo. Tendo o boletim de ocorrência, é gerado um alerta para o militar mais próximo para que ele possa fazer uma averiguação. Mas qualquer equipamento que auxilie a segurança e o trabalho da polícia é bem-vindo. No fim do ano, a estrutura da corporação vai ganhar reforço. Será instalado um centro integrado de comando e controle. Toda essa área que funciona o COPOM em Uberlândia será reformada para receber mais agentes de segurança. E mais câmeras que também poderão fazer parte do sistema de monitoramento da Polícia Militar. Em verdade, o espaço físico é todo esse andar do centro de operações. Ele vai ser readaptado com as salas que atualmente são existentes. Os projetos já estão prontos, já foram encaminhados para os órgãos apoiadores responsáveis pela destinação do recurso. E a intenção do comando da 9ª Região Integrada de Segurança Pública, dos diretores, dos chefes, é que se inicia ainda esse ano, em princípio, no mês de novembro ou início de dezembro. É a nossa perspectiva. Está aí, então. Muito obrigado. A reportagem da Ellen e aqui no estúdio do Política Cruzada, eu estou recebendo o Coronel Fernando Reis, que é comandante da 9ª Região Integrada de Segurança Pública, conhecida 9ª RISP, toda essa área aqui que envolve Uberlândia e outras cidades do Triângulo Mineiro. O comandante vai detalhar esses projetos para a gente. Comandante, muito bom dia. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Danilo. Bom dia. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar podendo falar com a nossa comunidade sobre um projeto muito interessante para toda a nossa região. Sem dúvida. Até eu quero agradecer aqui ao Major Flávio, que nos recebeu lá no Copom, a nossa repórter Ellen Vilela, explicou tudo lá detalhadinho como que está funcionando e que vai funcionar. E aí o comandante veio aqui para esmiuçar isso para a gente. Comandante, vamos começar, então, com essa proposta que a gente viu aí, esse monitoramento integrado. Eu achei muito interessante porque, de uns tempos para cá, tornou-se, sobretudo aqui em Uberlândia, muito comum. Essa situação, por exemplo, na minha rua mesmo tem. Os moradores se reuniram, cada um paga um tanto e coloca a câmera lá. Acontece que ninguém fica monitorando isso. Ninguém fica olhando, né? Normalmente, o que acontece? Quando a gente tem notícia de um furto ou de um roubo que aconteceu ali na rua, aí é que a gente vai atrás da câmera para ver quem é que passou por ali. Mas aí o efeito prático disso, às vezes, se torna inócuo, porque o bandido já fugiu, já não tem como mais localizá-lo. Pelo que eu entendi aqui da reportagem da Ellen, não é bem assim, porque a polícia militar passa a ter esse monitoramento e vocês vão conseguir agir de forma mais imediata. É isso? Com certeza. Esse projeto, ele aumenta a capacidade de resposta das forças de segurança, não só da polícia militar, uma vez que ele é um projeto, ele foi construído a várias mãos e composto pelas várias forças, né? Pela polícia militar, pela polícia civil, pela polícia penal, pelo corpo de bombeiros, pela defesa civil. Certo. E hoje, conforme você disse, a tecnologia está sendo muito utilizada pela população em geral. Exemplo das câmeras, né? Que os populares, as pessoas, instalam em suas casas. E hoje a polícia militar, ela tem condições, por uma plataforma tecnológica existente no nosso centro de operações, lá na nona RISP, nós temos condições de captar essas imagens lá, que são direcionadas para os logradores públicos, né? O major Flávio foi muito... Falou com muita propriedade, nós não vamos vigiar a propriedade, a residência, o particular, né? A propriedade particular, nós vamos estar verificando os logradores públicos, as vias públicas, né? E essas imagens captadas lá, elas são tratadas, trabalhadas por uma tecnologia que é a inteligência artificial, que é o que nós temos hoje mais moderno em termos de tecnologia. E essa inteligência artificial, ela consegue emitir alertas, né? Para a polícia militar. Porque se nós formos pensar hoje, hoje nós temos, Danilo, nós temos lá 104 câmeras que são do projeto Olho Vivo, que são monitoradas lá na polícia militar, lá na nona RISP. E nós temos mais 6 mil câmeras que são, cujas imagens são captadas também pela nossa plataforma. Essas 6 mil da sociedade. Da sociedade, pessoas que cederam as imagens para a polícia militar a partir de um convênio que foi firmado com cada uma dessas pessoas. Aí há de se pensar, né? Como monitorar isso tudo em tempo real? 6 mil câmeras. É impossível, né? Mas nós temos aí a inteligência artificial trabalhando por trás. Ela é preparada e ela aprende a partir de algoritmos que são lançados nesse software, nesse programa. E ela começa a passar, emitir alertas de informações, de ocorrências, de fenômenos, de fatos que são de interesse da segurança pública. Um acidente no cruzamento, a inteligência artificial, ela vai identificar isso, emitir um alerta e nós teremos no centro integrado de comando e controle a presença do bombeiro, também do SAMU. Então, possibilidade de fazer o atendimento. A identificação de um comboio chegando na cidade durante a madrugada, que pode sinalizar um ataque à agência bancária. A inteligência artificial, ela vai identificar isso, emitir um alerta e nós teremos condições de agir de imediato. Então, foi um projeto muito interessante. Se você me permite só uma contextualização inicial. Quando nós chegamos aqui, há pouco mais de um ano e cinco meses, nós encontramos aqui uma região com 18 municípios, né? Com uma queda acentuada de incidência criminal, três anos de queda de incidência criminal e uma região que se desenvolve muito, né? Isso se tornou para a gente um desafio, porque se você... não há que se falar hoje em desenvolvimento sem qualidade de vida, né? E quando você fala em qualidade de vida, as pessoas precisam ter segurança e sensação de segurança. Claro. Paralelo a isso, nós encontramos aqui na cidade de Uberlândia poucas câmeras, basicamente o olho vivo, né? 104 câmeras, que é uma parceria entre o estado e o município, que são monitoradas, as smarts são monitoradas lá na Nona Risp. Uma plataforma tecnológica bastante avançada, com aptidão, inclusive, para trabalhar com inteligência artificial, leitura facial. Um copom regionalizado, todas as ligações 190 são atendidas aqui em Uberlândia e o recurso é enviado. Uma rede rádio digital que permite que eu comunique aqui com qualquer viatura que esteja nesses 18 municípios. Então, muita tecnologia, né? E um ambiente muito favorável à integração. Aí, a partir daí, nós fizemos uma gestão junto às nossas cidades, até porque o vídeo monitoramento hoje é uma ferramenta fantástica para a segurança pública e prevenção criminal. Nós recomendamos que cada localidade fizesse a gestão junto à prefeitura, as autoridades locais, para instalar os seus sistemas de vídeo monitoramento. E aqui, nós montamos um grupo de trabalho com as forças de segurança, com a prefeitura municipal, com representantes também da sociedade civil organizada, com o Ministério Público, e estruturamos esse projeto do CICC. A partir daí, nós levamos esse projeto para a prefeitura, para o Ministério Público, para os juízes também, que são fortes apoiadores do trabalho da Polícia Militar aqui, grandes parceiros. Paralelamente a isso, nós visitamos Belo Horizonte, onde nós conhecemos lá em loco o CICC, que é um dos 12 locais, das 12 cidades do país onde existe o CICC montado. Foi montado na época da Copa do Mundo, das Olimpíadas, da Copa das Confederações. O que é o CICC, só para a gente entender? Para as pessoas entenderem, o CICC é uma ferramenta de integração das ações de segurança pública e defesa civil. Ele permite coordenar, planejar e avaliar as ações de segurança pública. Isso é muito interessante, aumentando a capacidade de resposta. Não é necessariamente o centro integrado, que a gente vai falar depois, explicar, não é isso. Está ligado a isso, mas não é um centro integrado, não é uma coisa física, é isso? É, o centro integrado é um ambiente, para as pessoas entenderem, é uma sala, uma grande sala, onde nós temos ali estações de trabalho com computadores avançados. Em cada uma dessas estações de trabalho, nós teremos integrantes das forças de segurança, no mesmo ambiente. Então, tem todo mundo junto, tem bombeiro, tem defesa civil. Bombeiro, polícia penal, defesa civil, prefeitura. Olha que legal. Oportunidade de ter composição de outros órgãos, como a Polícia Federal, Rodoviária Federal. Uma grande tela, um video wall, que permite o monitoramento das várias câmeras da cidade, de pontos estratégicos para a segurança pública e para a defesa civil. E por trás disso tudo, uma tecnologia, uma plataforma tecnológica integradora, que cruza informações, produz relatórios para que a gente possa atuar com maior efetividade. Isso é o centro integrado. O diferencial do nosso projeto aqui, graças ao apoio do GAECO, né? Doutora Paula, que é a coordenadora estadual do GAECO em Belo Horizonte. Doutor Marcos Vinicius, que é o coordenador do GAECO aqui, que nos apoiaram nesse projeto. Nós ampliamos o projeto e colocamos também lá no espaço físico um ambiente para a atuação das forças-tarefas do GAECO. Então, nós teremos nesse mesmo espaço, além das forças de segurança pública, o Ministério Público, por meio do GAECO, fazendo seus trabalhos, investigando. Investigando, eventuais operações. Acompanhando a questão do crime organizado, da atuação do crime organizado em toda a nossa região. Então, é um CICC diferenciado, diferente, inclusive, deste Belo Horizonte. E é o pioneiro do interior do estado de Minas Gerais. Então, fizemos depois dessa visita, fizemos também uma visita a Belo Horizonte para a SEJUSP, Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. E lá nesse local, nós tivemos a indicação, uma sugestão de que nós apresentássemos o projeto para captação de recursos no FUNEMP, que é o Fundo Especial do Ministério Público. Fizemos isso no último mês. E uma grata satisfação de que nós conseguimos a aprovação do projeto. Que maravilha! O projeto nosso hoje, o total dele, ele foi... É um projeto de 3 milhões e 200 mil reais. Nós conseguimos um FUNEMP próximo de 2 milhões de reais. O restante vai ser por meio de termos de ajustamento de conduta. E esse restante seria basicamente para que nós possamos fazer a estruturação das instalações físicas. Isso. E deixa eu te perguntar, o que vocês apresentaram lá para esse projeto? Vocês vão fazer o que com esse dinheiro? Como é que vai ser isso? Para ampliar o que, melhorar em que? É, esse projeto, nós fizemos questão de mostrar isso para o colegiado, né? Que faz aprovação ou não desses projetos, né? Com recursos do FUNEMP. Nós fizemos questão de mostrar que é um projeto pioneiro, inovador, que trabalha com integração de todas as forças, de todos os órgãos. E isso está muito claro na minuta do nosso projeto, nos termos do nosso projeto. A participação das polícias, do corpo de bombeiros, da defesa civil, do Ministério Público, com possibilidades de expandir isso, inclusive para outros órgãos, conforme eu disse, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, podendo todos atuar no mesmo ambiente, acompanhando todos os eventos ordinários e extraordinários da cidade. E os resultados que nós podemos alcançar com esse projeto, que é a melhoria dos índices criminais, a prevenção criminal, um atendimento melhor à comunidade em casos de acidente, de desastres, né? Prevenção criminal. Então, isso que nós mostramos nessa apresentação. E aquele colegiado entendeu que seria um projeto interessante. Bacana. Comandante, então, deixa eu só resgatar um pouco o início da nossa conversa, que é para a gente entender melhor. Eu acho isso muito interessante. E as pessoas, elas podem procurar a Polícia Militar, né? Eu vi ali na reportagem a Ellen falando que a polícia está aberta, porque... E eu queria saber o seguinte, precisa ser necessariamente essas câmeras de rua, feita com a associação, ou eu posso, por exemplo, na minha casa, eu fiz a instalação do sistema de segurança na minha casa e coloquei duas câmeras viradas para a rua, que monitoram a rua. Não monitoram a minha porta, monitoram a rua. Então, dá para ver a rua na porta da minha casa. Por exemplo, eu posso oferecer essas duas câmeras minhas para a Polícia Militar fazer o monitoramento, ou isso não é interessante do ponto de vista estratégico? Sim, com certeza é interessante, né? As pessoas podem, sim, procurar a Polícia Militar, conforme foi demonstrado ali na fala do Major Flávio. O que nós vamos orientar essa pessoa e verificar em loco, né? Se esse equipamento instalado, se ele atende a necessidade para a transmissão das imagens, né? É porque tem que ter alguma tecnologia adequada, né? Ela precisa estar conectada à internet, essa câmera, para que a gente possa fazer a captação das imagens lá no nosso CICC, ou no nosso futuro CICC. É, entendi. Então, essa é a necessidade. Mas as pessoas podem, sim, procurar as imagens de logradores públicos, da via pública, do local de circulação de pessoas e veículos. É muito interessante para a Polícia Militar. É importante para a gente fazer uma grande malha de vigilância na cidade. E, conforme eu disse, nós teremos a inteligência artificial nos ajudando a filtrar aquilo que é de interesse. Eu quero avançar para isso também. Mas, assim, eu comentei isso porque tem muitas casas que acabam colocando viradas ali. Por exemplo, quem mora em praça, né? Ao redor de praça, eles colocam uma ou duas câmeras viradas para a praça para fazer o monitoramento ali. Pode ser interessante para a Polícia Militar saber o que está rolando ali naquela praça, por exemplo. E essa inteligência artificial, como é que isso está funcionando do ponto de vista prático, comandante? Assim, ela identifica se é um caso grave, se é um caso menos grave, se é um caso mais grave ou ela ainda não chegou, não avançou para isso. Como é que ela dá o alerta? Ela, por exemplo, consegue identificar um carro sendo furtado, por exemplo? Porque um carro sendo furtado é praticamente uma pessoa entrando dentro de um carro. Como é que vocês estão fazendo isso? A tecnologia, sobretudo a inteligência artificial, ela tem uma aplicação inesgotável. A máquina aprende. Isso parece uma coisa muito futurista, né? Esquisita, mas não é. Mas não é. Já é uma ferramenta que nós utilizamos hoje. Por exemplo, a leitura facial, nós já temos feito isso e com grande assertividade. Por exemplo, nós temos consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão. E com base na foto daquela pessoa que está sendo procurada, nós alimentamos, jogamos isso no sistema e ela consegue, com assertividade acima de 80%, identificar essa pessoa na rua. Olha só. Nós temos já também a questão dos leitores de caracteres de placa, que nos indicam também, fazendo o link entre bancos de dados, que aquele veículo é furtado, que aquele veículo é produto de furto. Nós temos, por exemplo, essa identificação de comboios deslocando. Nós temos trabalhado isso também. Isso perpassa pelos algoritmos que são desenvolvidos e lançados na máquina. É um processo também. Mas nós queremos avançar, por exemplo, para que a inteligência artificial possa nos identificar uma pessoa com a arma na mão, um objeto suspeito, dois ocupantes de uma motocicleta, que é muito comum aqui usar roubo, com utilização de motocicleta e esse tipo, dois ocupantes no veículo, que possam nos indicar características, situações suspeitas. E com isso ela emitir alerta. Mas temos interesse também, por exemplo, de... Vamos fazer isso, já estamos trabalhando isso. Eu citei aqui, cruzamentos onde existem uma estatística alta de acidentes, de trânsito. Ter ali uma câmera que ela possa nos indicar a inteligência artificial, que houve um acidente naquele local. Incêndio. Com esse recurso do Funep, vocês vão conseguir instalar novas câmeras em pontos estratégicos ou esse recurso não vai ser destinado a isso, vai ser mais para a parte de estrutura interna? É, esse recurso é o necessário para que a gente possa fazer a adequação das instalações físicas, que não é uma reforma pequena. Sem dúvida. E também comprar todos os equipamentos necessários e ainda ampliar a capacidade dessa plataforma tecnológica que nós temos lá. Nós estamos tratando também com a Prefeitura Municipal de uma ampliação do vídeo monitoramento aqui. Temos, nesse grupo de trabalho que foi estruturado aqui, nós temos conversado a respeito disso. Temos, inclusive, uma reunião daqui a pouquinho, na hora que eu sair daqui, nós vamos estar conversando com a Prefeitura a respeito disso. E eles estão muito sensíveis a essa questão, até dentro dessa linha de cidades inteligentes que nós temos hoje. E o vídeo monitoramento é fato. Ele pode ajudar muito, não só a segurança pública e a defesa civil. Eu pergunto isso, comandante, porque, assim, tudo bem, a parceria com a comunidade é, assim, fundamental, vai dar uma oportunidade de ampliar e muito a área monitorada. No entanto, tem alguns pontos estratégicos que o morador não vai colocar a câmera ali. E para a Polícia Militar seria importantíssimo ter, né? Na minha visão, vocês já, por exemplo, identificaram uma quantidade de pontos ou vocês pensam em identificar isso e apresentar para o poder público, para algum parceiro que queira fazer esse investimento? Sim, nós já identificamos. Isso foi um trabalho desenvolvido pelas unidades, pelos batalhões. Nós pedimos a eles que fizessem a identificação de, pelo menos, 100 pontos estratégicos em cada área da unidade. Então, o batalhão 17º e o 32º batalhão fizeram esse trabalho, não só do perímetro urbano, mas também da zona rural, onde a prefeitura vai instalar agora, né? Está em fase de instalação de câmeras também na zona rural. De locais estratégicos. Que você está certo. Alguns pontos, nós, de fato, que são estratégicos na ótica da segurança pública e da defesa civil, nós não temos câmeras, né? Isso foi identificado em alguns locais. E esse levantamento, esse trabalho, foi passado para a prefeitura e a gente pretende avançar nesse sentido. Talvez não instalando em todos os locais, mas que isso seja desenvolvido por etapas. Só para a gente finalizar, nosso tempo está acabando, comandante, mas e sobre a... Desde quando vocês já começaram com essas parcerias, então são 6 mil câmeras, o senhor disse, o volume é grande, tem sido de ocorrências alertadas ou originadas por esse monitoramento? Isso já começou? Tem como o senhor estratificar por alto para a gente? Sim, nós temos casos aqui bastante interessantes, por exemplo, aquele ataque que houve aqui, a agência do Bradesco, esse ano. Perfeito, lembro. Nós utilizamos as câmeras... Perto da Rondon, na Rondon? Na Rondon Pacheco, a agência que culminou com a prisão dos autores. E foi em poucas horas, inclusive. Exatamente. Então, graças ao acompanhamento às câmeras, né? E esse trabalho que foi desenvolvido lá pelos nossos militares, né? Nós tivemos também a identificação de um autor de latrocínio aqui também, graças a esse trabalho das câmeras, né? Onde nós não conseguimos prevenir, mas a partir das câmeras e estudando as imagens captadas, nós conseguimos chegar aos autores aí. Então, assim, os resultados têm sido muito interessantes, né? E o que a gente pretende com o projeto do CIC ser instalado é ampliar ainda mais essa capacidade de resposta. Tá certo. Tá aí o Coronel Fernando Reis, que é comandante da 9ª Região Integrada de Segurança Pública aqui de Uberlândia. Gente, se você ainda não tem câmera na rua, agora é um motivo a mais para ajudar também a polícia militar. E acaba que contribui, né? O monitoramento lá. É interessante essa ideia. Quem quiser... Quem, por exemplo, eu já tenho lá na minha rua instaladas essas câmeras. Quem quiser oferecer deve procurar aonde? Fazer como? É, pode procurar a unidade, o batalhão mais próximo, que lá eles têm condições, ou então procurar a sede da 9ª RISP, né? Que está localizada na rua dos Eucaliptos, número 800, no bairro Jardim Patrícia. Com o Major Flávio, né? Também ele vai poder ajudar essa pessoa. Tá certo. Comandante, olha, muito obrigado pela sua presença aqui e volte outras vezes, viu? Obrigado, Danilo. Estamos à disposição. E eu, você de casa também, o meu muito obrigado pela companhia. O Política Cruzada está terminando. Eu lembro a você que a íntegra deste programa está disponível no Paranaíba Play. E é lá também, que toda semana, você sabe, tem o nosso podcast, né? Com o assunto de destaque da semana, para você ouvir aí na sua plataforma de áudio favorita, ou, claro, no Paranaíba Play. Para você, uma boa semana, ótimo domingo. Até semana que vem.